Música Não acredito que ela vai cozinhar de salto, gente. É doido, pô. É doidona, velho. Bom, o embate de vocês vai ser. Taranaraná. Peixe lindo dourado. Acaba tudo. As técnicas e as combinações para o peixe de rio não são exatamente as mesmas do que para um peixe de mar. Prestem atenção. Eu tenho muita afinidade com peixe, prazer em comer, prazer em trabalhar com ele. A prova é minha. Vocês vão ter três minutos de mercado e o tempo total da prova é de... 45 minutos. Simone. Oi. Conta pra gente sua história. Tem um restaurante peruano há 22 anos, que foi o primeiro restaurante peruano no Brasil, em Maceió. Tenha coragem, né? Bastante. Cuidado com essa faca, hein? Eu passei os três primeiros anos da minha vida acreditando que eu podia, que eu tinha potencial. Ai, cara. Isso pra combina, eu peixoto acostumado. Corta assim, né? Corta assim, é pro lado de casa, mano. É uma pessoa técnica, velho. Simone, o que você vai fazer? Um ceviche reinventado, bater ele como se fosse um ceviche, um creme bem gostoso de batata doce, e uma cebola que eu faço diferente também. Ok. É um pouco difícil fazer um ceviche com esse peixe, porque o sabor é muito forte. Como vai? É um prazer enorme. Então, o que você fez? Sim, eu fiz uma pasta de ceviche, a base de batata doce. Em cima eu fiz uma textura do peixe frelhadinho pra aproveitar o peixe, porque era um peixe maravilhoso. E a cebola do ceviche, levemente picante, e uma crocânciazinha da batata doce também. Você faz isso aí no seu assinante? Não. Eu não sabia nem o que fazer hoje, eu inventei na hora. Mas olha, esse quesito é pra ser um chiclete. Não é chiclete não, isso é um creme de peixe. Vai lá em cima e volta. Muito inteligente. O conceito de inteligente, o tompero é bom, me surpreendeu. Muito obrigada. Caraca. Ela mandou muito bem. Muito bem. Com certeza eu vou conseguir agora. Agora a manhã me se manda. O visual me tem medo, né? Mas essa ousadia do sabor, do tompero, desse bicho, me surpreendeu. E no final, na boca, eu senti um defeito. Um pouco de ar e um pouquinho a mais. E nessa moqueca, o pimentão aparece muito em cima. O paprika, o macrujá. Eu gostei muito do tompero, mas o peixe desaparece. Parabéns. Bem-vindo. Essa terra dana a gente aí, quebra tudo.